Sempre tô fazendo hit, dropa no beat, dropa no beat do city Nem amar nenhum conzerio beat, nem inimigo nem de tibucar Pensa que pode me trazer perigo, sou foragido, só respeito o pai Espada chin, cortando bala no meio, corta o tempo todo Olha pra mim, meu olho te mete medo, dizem horror ou não é dor Vê minha barrinha se treme de medo, corta o frota de vacilão tudinho É horror ou não, a porra é mais restreta, eu que vou ser o melhor espadachim Meio marreto, meu nervo chato, você já sabe meu cabelo é green Três espadas tipo Satoriu, se tu ruz espada sabe que é seu fim Desde criança carregando fardo, eu levanto o peso, faço treinamento Minha mente não cansa, eu não sei dar fracasso e se você quer briga pode cair pra dentro Competitivo até no passado, lembro do dojo ri de quando eu perdi Aquela mina só me fez de otário, duas mil derrotas, ainda não desisti Mas tive que ver minha rival partir, e eu guardei a promessa pra mim Parei de tudo enquanto existi, eu jurei é certo que eu boto é o fim Primeiro membro da tripulação O Luffy me convenceu, passou do banco Daquela praça pra reembarcação Eu to navegando junto com meus manos Contra a Mihawk eu vou fazer valer, eu não temo olhos de falcão Me subestima que você vai ver, cê tá zombando com a faca na mão São dois espadas, uma não é boca, brinco com a rotina, então pega essa vibe Uma te corta, outra te restaula e a terceira não para porque ela reparte Com essas espadas cê fica de cara só, acertar tá em probabilidade Eu prefiro morrer daqui, rancor até mais sete de frente Não seja goblagem Mano eu to vendo meu sangue escorrer Não achei que seria acontecer Borra diferença entre o nosso poder Eu juro que nunca mais eu vou perder Porque eu tenho uma missão, yeh Olha se for con, yeh Cê vai conhecer um espada chefe de gozão, yeh Vai ficar senão, yeh Só pega a visão, yeh Só minha cabeça vai perder mais um milhão, yeh Determinado sempre que preciso Eu nunca vou fugir do compromisso Eu vou tomar a dor dos meus amigos E o Lucas Pitbull absorvam comigo Yeh, hu, yeh, yeh Você não sabe, mas pra mim esse bando é tudo, yeh Eu mato morro pela tribulação, faço tudo, yeh Nem que me implore até pro meu recall me treinar com o intuito De ser o melhor espadagem do mundo, yeh, hu, yeh Você não sabe, mas pra mim esse bando é tudo, yeh Mato morro pela tribulação, faço tudo, yeh Nem que me implore até pro meu recall me treinar com o intuito De ser o melhor espadagem do mundo Lá com o membro, meto espada, só katana louca pra recortar Esse caçador nós tamo em alto mar Cê reconhece do chapéu de pá Viste quer pegar na minha espada Se eu cair mano eu vou levantar Mas agora quero ver segurar Se a Shuri o hack do pai se libertar Pra não saber que eu nunca levo de taforo Bato nesse cara e eu tomo seu tesouro Na grande like com o mobis em jogo Empilhando o cash e as barras de ouro Riscando o otário com esses antojos Você já sabe que o pai é o duro Mexe com nós que o hack pega a pouco O espadachim da cena manda os outros Nem amarinho, corteiro bito Nem inimigo, nem te tiro o cara E pensou que pode me trazer perigo Sou foragido, tão respeito Vai, espadachim, cortando bala no meio Corto as o tempo todo, olha pra mim Meu olhar te mete medo, vida enrola no adoro Yeh, hu, yeh, yeh Vocês não sabem, mas pra mim esse bando é tudo, yeh Mato morro pela tribulação, faço tudo, yeh Naked blood, roda pro meu rival me treinar com tudo, yeh E ser o melhor espadachim do mundo, yeh Oh, yeh Vocês não sabem, mas pra mim esse bando é tudo, yeh Mato morro pela tribulação, faço tudo, yeh Naked blood, roda pro meu rival me treinar com tudo, yeh E ser o melhor espadachim do mundo Vê minha barrinha, se treme de medo, corto frota de vacilão tudim Na Roronoa, porra é mais estreia, eu que vou ser o melhor espadachim Meio marrento, meu debochado, você já sabe que meu cabelo é green Três espadas tipo Santoriú, se tu fosse espada sabe que é seu fim E aí E aí E aí E aí